Meu bom Jesus Mais tranquilamente Gosto dela loucamente Sei que ela não me quer Esse é um pedido De um caboclo apaixonado Que ama desesperado Com passados na lembrança Pois a promessa que ela fez Não foi cumprida Minha alma está ferida Já morreu minha esperança Eu não pensava Que ela fosse tão maldosa Foi cruel e caprichosa Tudo fez pra me enganar Eu simplesmente nela então Acreditava Nem sequer desconfiava Que fingia ao me beijar Eu já não posso aguentar esse tormento É demais meu sofrimento Sei que estou chegando ao fim Jesus querido Eu que tanto lhe adoro De joelhos te imploro Não deixe eu morrer assim Eu já não posso aguentar esse tremendo Eu já não sei Eu só me per הר